Mala, rápido, eles vão fechar a mala Dá um zoom pra pegar a mala, cheio de culha, ó Que absurdo Que absurdo O ônibus, ó, parando antes do pórtico O ônibus parando antes do pórtico Chamam o táxi O táxi vai, desce os culhas Aí o ônibus vai passar sem nada Que absurdo Isso hoje, domingo, dia 25 de março